Bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham nos trabalhos de hoje. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da 14ª reunião, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneço como se encontro. Aprovada a ata. Iniciamos com as matérias da ordem do dia, iniciando pelo deputado João Amin. Senhor presidente, pela ordem. Só antes do deputado João Amin começar seu relato, cumprimentar todos, se for de acordo dos colegas deputados, eu tenho a PEC 01 para relatar da Ciência, Tecnologia e Inovação, que não deu tempo de colocar na pauta, mas, se concordarem, eu posso, no final da reunião, colocá-la. Os deputados gostariam de se manifestar. Alguma objeção? Não havendo objeção, no final da pauta, pode ser apresentada a PEC 01, então. Com a palavra, deputado João Amin. Bom dia a todos e a todas. Começo pelo 310.1 de 2020, do deputado Felipe Estevam, que torna obrigatória a prestação de socorro a animais atropelados e adotos a outras providências. Foi feita uma diligência à Procuradoria-Geral do Estado, não foi respondida, então, estou reiterando o pedido de diligência. Aparecer a PEC 01, 310.1 de 2020, de autoria do deputado Felipe Estevam, refazendo o pedido de diligenciamento. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permanece como estão, aprovado o parecer. Veto 617, de 2021, que foi distribuída na minha relatoria, que comunica a esta Casa Legislativa que o Governo do Estado vetou parcialmente a Lei Complementar 37.9 de 2017, iniciada pelo Tribunal de Contas, o qual altera a Lei Complementar 202, de 2000, para instituir o termo de ajustamento de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ao analisar os presentes autos, constatei inicialmente, no que toca à admissibilidade da sua tramitação processual, que foram cumpridos todos os requisitos constitucionais. Quanto ao exame do mérito, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, julgo que o veto parcial ao Projeto de Lei Complementar 37.9 deve ser mantido, sobretudo porque a análise dos autos, notadamente, observa-se, pela PGE, que os dispositivos vetados aparentam configurar ofensa ao ordenamento jurídico por violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consoante à impossibilidade de se penalizar gestor que sequer tenha participado ou figurado em ato administrativo, ou em acordo celebrado por seu antecessor, como consagrado pelo STF. Portanto, eu voto pela admissibilidade formal da tramitação processual e pela manutenção do veto parcial. Aparecer a mensagem de veto 617, 2021, de autoria do Governo do Estado. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade e manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Pauta limpa, deputado João Amin. Muito obrigado. Passamos, deputado Waldir Cobalquini. Bom dia, senhor presidente, deputado Milton Obos, senhores deputados. Eu faço um pedido, senhor presidente, de retirada de pauta do projeto 114.0, 2021. Eu conversava há pouco com o autor do projeto. E, de forma que eu possa ainda, por mais que nós estejamos em um período de pandemia, mas as respostas solicitadas em pedido de diligência, elas ainda não estão conclusas. E aguardar mais algumas sessões, ou, se puder, na próxima. Ok. Retirada de pauta do PL 114.0.0. Projeto de lei 210.9, 2021, do autor e deputado Jair Mioto, cuja emenda proíbe que as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizem o corte de fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento em situações de extrema gravidade social, incluindo pandemias, que é o caso. Eu apresento, senhor presidente, requerimento de diligência ao presente projeto de lei à Secretaria do Estado da Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria da Fazenda e às Centrais Elétricas de Santa Catarina e à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casa. Parecer ao PL 210.9, 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, promessa como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 213.1, 2021, e de autoria da deputada Ana Campagnolo, cuja emenda dispõe sobre a proibição de publicidade, através de qualquer veículo de comunicação e mídia, de material que contém alusão à orientação sexual e gênero, a movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes no Estado de Santa Catarina. Eu também, senhor presidente, senhores deputados, apresento requerimento de diligência ao presente projeto de lei para a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, da Educação, da SDS, do Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescentes. Aparecer ao PL 213.1, 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, por exemplo, como se encontra, aprovado o parecer. Umas boas-vindas ao deputado José Milton e ao deputado Maurício Cudilac. Continuamos com a pauta com o deputado Fabiano da Luz. Bom, senhor presidente, senhores deputados, e a quem nos acompanha, eu inicio com o relatório e voto ao projeto de lei 4.5.2019 e 42.2020, que obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado de Santa Catarina a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do transtorno do aspecto autista, autismo, de autoria do deputado Jair Mioto, e também o que dispõe sobre a inserção do símbolo mundial do aspecto autista nas vagas de estabelecimento reservadas a pessoas com deficiência no Estado de Santa Catarina, de autoria da deputada Ada de Luca. Inicialmente, tramitou o projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, autuado sob o número 4.5.2019, e da justificativa, os direitos da pessoa com deficiência, seja física, orgânica ou sensorial, estão definidos na Constituição Federal. Assim, considerando a necessidade de divulgar que a pessoa com transtorno do aspecto autista é a pessoa com deficiência, conforme disposto na Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Foi lido na sessão plenária, onde foi aprovado com uma emenda substitutiva global. Na sequência, na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deliberou sobre o apensamento do projeto de lei 42, barra 2020, da lavra da deputada Ada de Luca, ao projeto 4.5, mais antigo, em razão do disposto no parágrafo único do artigo 216. Por fim, os autos foram remitidos para a Comissão de Direitos Humanos, onde foi aprovada a tramitação do projeto de lei 4.5, 2019, com emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Vicente Carro Preso, nos seguintes termos, que o capítulo do artigo 1º da emenda substitutiva global ao projeto de lei 4.5, passa a ter a seguinte redação. Os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário e ou vagas preferenciais em seus estabelecimentos devem inserir nas respectivas placas indicativas a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do aspecto autista. A Comissão de Direitos Humanos votou ainda pela prejudicialidade e consequente arquivamento do PL 42, 2020, por ser idêntico ao PL 4.5, 2019. No voto ante ao exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 4.5, 2019, nos termos da emenda modificativa e a emenda substitutiva global apresentada na Comissão dos Direitos Humanos e, ainda amparados nos regimentos dos artigos 235 e 236, voto pela prejudicialidade e consequente arquivamento do PL 42, 2020, por ser idêntico ao PL 4.5, 2019. Aparecer ao PL 4.5, 2019, qual foi a pensada do PL 42, 2020, parecer e voto do relator nos termos da emenda substitutiva global e da emenda modificativa e pela prejudicialidade do PL 42 e o seu arquivamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Eu tenho também aqui parecer ao projeto de lei 230.2, 2020, que institui o procedimento de notificação compulsória de obra pública ou serviços de engenharia paralisados no Estado de Santa Catarina, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Cole-se da justificativa que a proposta busca combater a morosidade para a tomada de ações acerca da paralisação de obras públicas em um saudável sistema de freios e contrapesos, evitando, por intermédio das informações fornecidas, a ocorrência de futuras paralisações por motivos semelhantes. No voto, por não encontrar nenhum óbice legal ou constitucional que impeça a sua regular tramitação nesse Parlamento, voto pela aprovação da emenda substitutiva global, Folhas 11 e 12, de autoria do deputado Milton Alves, ao projeto de lei 230.2, 2020. Senhor presidente. Parecer ao PL 230.2, 2020, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, parecer e voto do relator, é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer, dar as boas-vindas também ao nosso vice-presidente, deputado Sopelsa, que está online. E também, senhor presidente, eu tenho aqui o projeto de lei 188.6, 2021, que denomina a professora Vânia Maria Vanzin Casanova o centro de eventos do município de Santiago do Sul, de autoria do deputado Milton Alves. Destaco que foi feita toda a verificação do histórico escolar e também da pessoa agraciada com homenagem e, diante do exposto, voto pela admissibilidade da tramitação processual do projeto 188.6, 2021. O parecer é o PL 188.6, 2021, de autoria desse deputado. O parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, só informando que a professora Vânia foi professora da escola e esse centro de eventos é o ginásio, no lado da escola, que as pessoas estão lhe prestando uma justa homenagem e agradeço o voto do relator e o voto dos demais pares dessa casa. Em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer do relator. Sr. Presidente. Fica para o final? Pois não, deputado Sopelsa. O senhor viu o gesto do voto do deputado Kobachini. Santiago do Sul deve ser bem conhecido do deputado. É, terra boa. Terra boa, Santiago do Sul. Eu tenho só a PEC, que pode ser agora ou pode ser no final. Eu acho que, com a vênia de todos os deputados, nós podemos continuar e o senhor pode apresentar a PEC 01 agora, já que houve, no início da reunião, o consenso para que ela fosse apresentada. Muito bem. Então, parecer a proposta de emenda à Constituição, número 0001, 2021, que altera a Constituição do Estado para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação de autoria do governador do Estado. A partir da emenda constitucional 85 de 2015, a Lei Federal 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, denominada Lei de Inovação, sofreu diversas alterações legais por meio da Lei Federal 13.243, de 11 de janeiro de 2016, denominada Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, permitindo um ambiente de inovação mais dinâmico no país. O referido Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação busca estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, capacitação científica e tecnológica e a inovação, com o alcance da autonomia tecnológica e desenvolvimento do sistema produtivo nacional e também regional do país, bem como introduz uma série de atividades a serem executadas pelos estados e municípios. Salienta-se o papel do poder público nesse meio, não se restringe às universidades e laboratórios de pesquisa, mas sim à mobilização e difusão do desenvolvimento econômico e social por meio de redes de inovação existentes com articulação para a criação de novas. A proposta foi lida no expediente da sessão plenária do dia 1º de junho de 2021, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde fui designado relator. Proferi parecer pela admissibilidade, que foi aprovada por unanimidade em 15 de junho de 2021. Posteriormente, a admissibilidade foi aprovada em turno único na sessão plenária do dia 16 de junho. Em 18 de junho, os autos retornaram a mim para novo parecer, conforme o regimento interno desta Casa. E o parecer, e voto agora, é pela aprovação da matéria da proposta de emenda à Constituição nº 0001-2021. Parecer a PEC, proposta de emenda condicional 001-2021, de autoria do Governo do Estado. Parecer e voto do relator, é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós, como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fabiano. Acabo de receber, nesse momento, um comunicado da deputada Paulinha, justificando a ausência na reunião de hoje. Portanto, a pauta da deputada Paulinha. Passamos em frente com a palavra agora o deputado Maurício Scudillac. Fabiano. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, todos que acompanham a nossa comissão. Desejam um ótimo dia a todos. Senhor presidente, recebi para relatar, em conformidade com o artigo 128, o regimento interno, o projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a vidação de ocupação de cargos, empregos e funções públicas que atendam o público por pessoas que respondam judicialmente por crimes de natureza sexual. De acordo com o proponente, o projeto visa resguardar crianças e adolescentes que possivelmente venham a sofrer violência sexual, deixando as famílias mais seguras em deixar seus filhos no ambiente escolar, em hospitais, em outros locais que deva cuidar da sua integridade. Diante da repercussão do projeto, julgo imperativo solicitar diligência à Casa Civil e, por meio desta, à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria da Administração e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina. É o parecer, senhor presidente. O parecer é o PL 207.3, 2021, de autoria do deputado Jessé Lopes. O parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer do relator. Sr. Presidente, nós temos aqui o projeto 14.7.2021, que já é do conhecimento desse colegiado, visto que já foi deliberado e em consenso aprovado parecer por mim emitido, como também diligência postulada pela deputada Paulinha. O projeto em análise é de autoria do deputado Ivan Atts, foi designado o relator por ferivoto, pela admissibilidade, tendo a oportunidade de pedir diligência pela deputada Paulinha. A diligência é a Secretaria da Saúde, o projeto tramita em regime de prioridade e foi decidido por essa comissão a aprovação do mesmo. Aportando na Comissão de Finanças e Tributação, ele atendo como relator o deputado Bruno Souza, exdeu ciência da juntada da diligência e entendeu que a matéria não está sujeita à deliberação daquela comissão. Ainda requereu a devolução para a CCJ, tendo em vista a chegada da diligência. Adianto que a resposta à diligência trata do mérito, logo, não influencia no meu entendimento referente à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, aspectos atinentes a essa comissão. Sendo assim, ratifico o meu parecer pela aprovação, já foi aqui aprovado, e, ante o exposto, em caminho para o secretário da mesa para que dê continuidade à tramitação do referido projeto de lei, Sr. Presidente. Projeto de lei 14.7.2021 da autoria do deputado Ivan Nath. Parecer ao PL 14.7.2021 de autoria do deputado Ivan Nath. Parecer e voto do relator é pelo prosseguimento da matéria encaminhando ao secretário da mesa para a continuidade nas demais comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordam com o parecer, permanece como se encontram, aprovado o parecer do relator. Era o que eu tinha a relatar, Sr. Presidente. Não sei se nós temos para votar hoje um projeto sobre a chamada requerida aos policiais militares, que é aquela promoção sem contribuição, trabalha num e se aposentam num acima, e nós estamos para vir para casa e o projeto está previdente, então eu queria que fizéssemos uma análise conjunta, quando tiver, que não é justo o que está sendo feito com os demais segmentos da segurança pública e sem atentar, sem igualdade com a polícia militar. Eu acho que o segmento de segurança pública deve ser tratado de forma igualitária. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente, bom dia, novos colegas. Tenho aqui alguns projetos para relatar, o primeiro dele é a mensagem de veto 00695-2021 de autoria do governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao PL 233-2020 de autoria do deputado Felipe Estevam, que estabelece medidas que garantam a saúde e preservação da vida dos profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública. em caso de epidemia, pandemia ou surtos provocados por doenças infectocontagiosas, em especial a pandemia do COVID-19 e adota outras providências. Então, trata-se de veto total ao projeto de lei 233-2020 por afronta ao princípio da independência e harmonia dos poderes e por usurpação da competência normativa em matérias de organização e funcionamento da administração estadual, reservada ao chefe do Executivo, respectivamente, insculpidos no artigo 32 e combinados com os artigos 63 e 71, incisos 1 e 4, 1 e 4 a, todos da Constituição Estadual. O veto foi subsidiado por pareceres contrários da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria do Estado de Saúde, órgãos diretamente ligados às categorias profissionais a que se pretende legislar. Ademais, o texto proposto não inova, posto que as medidas que visam proteger a vida e saúde desses profissionais já é feita de forma imediata pelos órgãos competentes em atendimento às leis esparsas. Diante do exposto que pese o mérito da proposta, eu voto pela admissibilidade formal da tramitação processual da mensagem de veto número 00695 2021 e no mérito pela manutenção do veto total aposto no autógrafo do projeto de lei número 233.5 2020. Esse é o relatório. Aparecer a mensagem de veto 695 2021 de autoria do governo do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade e manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado João Amin, voto contrário. Aprovado por maioria. PL 0101 101.5 2021 de autoria do nosso colega deputado Márcio Machado que acrescenta artigo 276B a lei número 14675 de 2009 que institui o Código Estadual do Meio Ambiente para estabelecer a vedação da destinação final dos resíduos sólidos ou rejeitos em rodovias, ruas, praças, parques e demais logradores públicos do território catarinense. Trata-se de projeto de lei que acrescenta ao Código Estadual do Meio Ambiente a vedação de descarte de lixo em logradores públicos tais como rodovias, praças, parques e praças. Ademais, determina que a fiscalização seja realizada por todos os servidores como poder de polícia. Prevê ainda multa de R$ 500 aos infratores da lei e, finalmente, determina, caso o infrator seja servidor público, a perda da gratificação remuneratória. No que tange ao voto, cabe destacar a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislar sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente, como determina o inciso oitavo do artigo 24 da Constituição Federal. No entanto, faça necessária emenda supressiva ao parágrafo terceiro do artigo 256B para evitar vício de constitucionalidade, em vez que determina a proposta, caso o infrator seja servidor público do Estado, perderá automaticamente sua gratificação caso tenha. Portanto, com base no exposto, eu voto pela aprovação do PL 101.5 de 2021 com a emenda supressiva em anexo, que é aquela que determina a perda da gratificação do servidor público. Eu já conversei com o autor do projeto, ele concordou, então nós fizemos essa supressão desse parágrafo e eu voto pela aprovação então do PL 101.5 com a supressão desse parágrafo terceiro. Parecer ao PL 101.5 de 2021 de autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda supressiva anexa. Em discussão, senhor presidente, deputado Valdir Cobalchini. Obviamente que eu sou a favor do projeto, mas é o fim da picada. Tem que tornar a lei, a proibição para não jogar lixo nas rodovias, nas praças, etc, etc. É uma questão de consciência e de educação e que o povo há que chegar a esse nível sem que se tenha que ter lei para isso também, mas, afinal, voto a favor. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Relatório OPL 0046.4 2021, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre acordo de cooperação entre o governo do Estado de Santa Catarina, municípios e as associações de municípios para a prestação de serviços voltados à elaboração de projetos básicos de engenharia. Trato-se de projeto de lei de origem parlamentar que autoriza o Estado a firmar acordos de cooperação com municípios e associação de municípios para a elaboração de projetos básicos de engenharia. Sustenta que não há transferência de recursos financeiros e submete os projetos à aprovação técnica da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade. O pedido de diligência já foi aprovado por esta comissão, que restou não atendido até o presente momento. E, como eu considero essencial o retorno dessas diligências, eu proponho um novo pedido de diligência à Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade e à FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Aparecer o PL 46.4 de 2021 de autoria da deputada Paulinha. Aparecer o voto do relator pelo rediligenciamento da matéria. Antes do rediligenciamento, eu consulto o relator se a PGE não se manifestou. Não tem nenhuma diligência respondida. Não sei se a PGE também foi diligenciada. incluir o pedido de diligenciamento da PGE, deputado João Aminho. O projeto está sendo discutido é o 101? Não, 46.4 de 2021. 46.4. Eu peço vista em mesa. Vista em mesa, deputado João Aminho. Era isso que eu tinha para relatar, presidente. Continuamos com a pauta. Deputado José Milton Schaeffer. Eminente deputado Milton Obras, nosso presidente, em seu nome quero cumprimentar a todos os colegas deputados, senhora deputada. Nós queremos relatar aqui o voto ao projeto de lei número 214.2 de 2021, que autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma. O autor é o governo do estado e o executivo pretende desafetar e doar ao município de Criciúma um imóvel com área de 10 mil metros quadrados, com benfeitorias, devidamente registrado na comarca de Criciúma e também junto à Secretaria de Estado da Administração. O imóvel já é utilizado para o desenvolvimento de atividades voltadas à educação especial de crianças com transtorno de aspecto autista. Por fim, o projeto dispõe respectivamente que a edificação de benfeitorias não otorgará ao donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel e que as despesas com execução da lei almejada correrão por conta do município, sendo vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas relacionadas. trata-se da construção de um centro com a AMA de Criciúma, que é uma entidade que presta um atendimento especializado em autismo, não só na cidade de Criciúma, mas toda a região sul, de alta relevância, tanto na saúde quanto nas questões de saúde, educacional, de auxílio às famílias e de trabalhar projetos de inclusão social do autista à nossa sociedade. É um trabalho já reconhecido pela sociedade no sul de Santa Catarina e ao fazer essa doação o governador do Estado pratica um gesto importante de apoio não só ao município de Criciúma, mas na questão da inclusão social. é de crucial importância, já aguardado há muito tempo, para que, a partir daí, a Prefeitura possa fazer investimentos, preparar essa estrutura que fica localizada não no centro, mas nas proximidades do centro de Criciúma e que dotará essa estrutura, será importante para apoio aos autistas e também aos seus familiares. Diante do exposto, o nosso voto aqui é pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei e, na sua essência, pela aprovação. Aparecer ao PL 214.2 de 2021 de autoria do governo do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam comparecer, para nós como se encontra, aprovado o parecer. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado João Mim. O projeto que eu pedi, vista aqui, que o deputado Mocelin havia feito um parecer pela diligência, eu sugiro ser retirado de pauta o projeto, já que há duas manifestações aqui dentro do projeto, de um outro projeto. A gente está... Por isso que eu confundi, não tem nenhum parecer a PGE, nenhuma manifestação da PGE, por quê? Porque o projeto é o 46 e há duas manifestações aqui, há o 122 por parte da Casa Civil e da Procuradoria. Então, há um erro processual aqui que eu acredito que o mais correto a se fazer é se retirar de pauta para reenvio à consultoria ou alguma outra, algum outro órgão aqui da Assembleia que possa analisar o projeto antes de ser deliberado na CCJ. Passo ao relator, deputado Mocelin. Retirar de pauta, presidente. Retirar de pauta o PL 46.4. Ok, continua com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, que o requerimento de diligência interna ao PL 1.2 de 2021, que altera o anexo 2 da lei 16.720, que consolida as leis que dispõe sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina para fim de denominar Franklin Locatelli o trecho da rodovia SC446, compreendido entre o município de Lauro Miller e a localidade de Barro Branco. O autor é o eminente deputado Júlio Garcia, e o nosso requerimento é de diligência interna para que se remeta aos autos ao autor, o eminente deputado Júlio Garcia, que já está ciente e procederá de maneira formal nos moldes do regimento a juntada das certidões faltantes para que o projeto que visa denominar trecho da rodovia SC446 esteja apto para aprovação. Aparecer ao PL 001.2 2021, de autor e do deputado Júlio Garcia, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento para juntar documentos conforme consta o relatório. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, presunem-se como se encontram, aprovado o parecer do relator. Presidente, tenho dois ofícios extra-pautas aqui para encaminhar para a diligência também, poderia ser agora ou no final? Consulto os demais pares da comissão, se estão de acordo que sejam apresentados os requerimentos, se não houver óbice, com a palavra do deputado José Milton. Obrigado, presidente. Oficio 33.6 de 2021, de autoria da Associação Beneficiente São Francisco de Assis, que solicita a alteração à denominação social, para que anexe aos autos a ata da Assembleia Geral que conste a aprovação da alteração do nome da entidade, bem como a Lei de Utilidade Pública Municipal atualizada. E o outro pedido de diligência também ao ofício 121.5 de 2017, de autoria da Associação Tubaronense de Apoio às Famílias, que solicita a alteração da lei que a declarou de utilidade pública, tendo em vista que alterou o seu nome, para que ceda anexa aos autos a Lei de Utilidade Pública Municipal atualizada. Eram esses dois ofícios, presidente. Requerimento de diligenciamento aos ofícios 33.6 e 121.5 de 2017 para diligenciamento das matérias. Esse é o parecer e voto do relator. Em discussão as matérias, deputados que concordam com o parecer, para nós como estão, aprovados o parecer. Obrigado, deputado José Milton. com a palavra nosso vice-presidente, deputado Moacir Sopelsa. Também muito obrigado, deputado Milton Alves, nosso presidente, senhores deputados, senhora deputada. Eu tenho aqui, senhor presidente, parecer ao projeto de lei de resolução número 008.9 2019, que dispõe sobre a destinação de percentual das vagas relativas aos contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da Assembleia Legislativa. As Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar e para jovens de 15 a 29 anos de idade, vítimas de prática de racismo ou injúria racial, que especifica e autora a deputada Paulinha. A matéria volta à minha análise depois de nova manifestação da atual mesa diretora da casa. Os dois pareceres da mesa, nas folhas 12 para 15 e das folhas 23, são contrários com base nos princípios administrativos previstos na Constituição Federal, bem como nos princípios inerentes à lei de licitações e contratos públicos. Sem prejuízo da boa intenção da autora, o projeto cria embaraços a regular administração da LESC, prevê exigências que excedem a qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações vinculadas ao contrato de prestação de serviços detercerizados, dentre outras infrações, das regras de direito estabelecida nesta comissão. portanto, o voto, senhores deputados, senhora deputada, embora o reconhecimento da boa intenção, no parecer da mesa diretora da Assembleia, eu voto pela rejeição do projeto. de resolução 8.9, 2019, de autoria da deputada Paulinha, parecer e voto do relator, pela rejeição e posterior arquivamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Continua com a palavra de recursos públicos para a contratação de artistas que, em suas músicas, coreografias e danças, desvalorizem e incentivem a violência ou exponham as mulheres a situação de constrangimento ou que contenham manifestações de homofobia ou discriminação racial. O autor é o deputado Fernando Kleine. A matéria já foi aprovada nesta comissão com uma emenda substitutiva global nas folhas 09 e com emenda modificativa às folhas 15. Igualmente foi aprovada na Comissão de Educação, na Comissão de Direitos Humanos, foi aprovada com nova emenda substitutiva global nas folhas 29 e que é reservada a legítima a legitimidade ao parlamentar estadual à iniciativa em que a matéria não possui vício de inconstitucionalidade não vez número óbvio ao projeto e noto que a proposta vai ao encontro do interesse público sem conotação de censura vez que não impede a livre manifestação cultural apenas veda a contratação pelo Estado. que o voto é pela admissibilidade do projeto de lei de número 43.1 nos termos da emenda substitutiva global apresentada nas folhas 29. Voto pela dissimilidade senhor presidente parecer ao PL 43.1 2019 de autoria do deputado Fernando Kreling para lhe ser voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da nova emenda substitutiva global as folhas 29 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer do relator era isso senhor presidente obrigado deputado Sopelsa nós temos três projetos e o PLC 08.4 2021 de autoria do deputado Vicente Caro Preso conforme acordado com o proponente essa matéria está sendo retirada de pauta parecer ao PL 107.0 2021 que altera a lei 14.365 de 2008 que determina a fixação de cartazes nos locais que especifica com mensagem sobre exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes para incluir a divulgação do aplicativo Proteja Brasil no texto dos cartazes a que se refere de autoria do deputado Jair Mioto trata-se de proposição de autoria legislativa prevendo a inclusão nas mídias sociais de estabelecimentos comerciais da mensagem escrita na lei 14.365 que trata sobre a exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes a mensagem que atualmente é publicada através de cartazes versos sobre exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes são crimes denuncia e já diz que sem a denúncia também pode ser feita por meio do aplicativo Proteja Brasil o rol de estabelecimentos comerciais varia entre hotéis pensões pousadas bares restaurantes lanchonetes casas noturnas clubes salões de beleza postos cinemas entre outros a proposta foi diligenciada a associação brasileira da indústria de hotéis de santa catarina associação brasileira de bares e restaurantes a brasil no dia 20 de abril e restou com decurso de prazo sobre as atribuições conferidas a este relator da comissão de construções de justiça submeto a análise do projeto nos termos dos artigos 72 e 144 inicialmente entendo não haver objeção no campo constitucional formal para ampliação de lei iniciada pelo próprio poder legislativo tampouco impedimentos no cerne da materialidade destaco que a análise limita-se às questões inscritas sobre o artigo 72 do Rialesca ou seja constitucionalidade legalidade e regimentalidade onde foram respeitadas as competências das comissões de méritos subsequentes de toda sorte para evitar a criação de atribuições inócuas ao ente privado entendo fundamental suscitar a atenção do autor e das comissões subsequentes para que para que seja levada em conta a aplicação prática do projeto proposto bem como da lei a ser alterada uma vez que em consulta realizada por esta relatoria não foi possível verificar sequer a disponibilidade do aplicativo Proteja Brasil nas principais lojas de aplicativo do mercado no que tange aos demais aspectos verifico a necessidade de aprimorar o texto original em atenção a boa técnica legislativa ante o exposto com base nos artigos 144 concomitante ao artigo 210 voto pela aprovação nos termos da emenda modificativa que ora apresento esse é o parecer em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer aprovado o parecer em termos de constitucionalidade que é o que temos que avaliar aqui é o que foi feito mas realmente é um projeto que se apresenta com materialidade inócua espero que as comissões subsequentes analisem esse fato parecer ao PL 142.3 2021 de autoria do deputado Ismael dos Santos que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizar em cadastro de celular de pacientes para previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de medicamentos para sua retirada trata-se de proposição de autoria legislativa prevendo em suma que os beneficiários dos programas relacionados com a política nacional de medicamentos e assistência farmacêutica sejam notificados por mensagem de celular no momento em que houver a disponibilidade do respectivo medicamento dentre as regras também são relacionados os casos em que a notificação será encaminhada para representante legal ou procurador do beneficiário além de outros meios de comunicação no dia 4 de maio foi aprovado o requerimento de diligência desse relator para a Secretaria de Estado da Saúde que através da diretoria de assistência farmacêutica remeteu manifestação resumida nos seguintes termos ao protocolar a abertura do processo administrativo para solicitação de medicamentos o paciente já informa o seu telefone além de outros dados para respectivo cadastro para ser comunicado sobre a avaliação do processo o contato com os pacientes é realizado através do componente especializado da assistência farmacêutica CEAF porém nem sempre conseguem contato com os pacientes em função da alta demanda para que sejam enviadas estas mensagens necessitaríamos que o sistema operacional Sismedex fosse atualizado em nova versão que prevê o envio de mensagens de forma automática aos pacientes que fazem uso de medicamentos por fim cabe mencionar que a consultoria jurídica da Secretaria de Saúde conclui sua manifestação pela inconstitucionalidade formal da proposta indicando a iniciativa privativa do governador para iniciar projetos que criam atribuições para órgãos da administração pública esse é o relatório o voto sobre as atribuições conferidas a esse relator no âmbito dessa comissão submeto a análise do projeto nos termos do artigo 72 e 144 entendo pertinente iniciar a análise sobre o conceito de vício de iniciativa apresentada pela consultoria jurídica da SES que versa sobre a iniciativa privativa do chefe do poder executivo para tratar de projetos que criam atribuições para a ordem da administração pública pois bem na própria análise daquele órgão jurídico é demonstrado o conhecimento sobre a informação número 10421 da diretoria de assistência farmacêutica que esclarece pontualmente a situação mencionando a existência de órgão especializado ou componente especializado da assistência farmacêutica CEAF que detém a competência para desempenhar as funções requeridas no projeto que a comunicação dos beneficiários de programas de medicamentos atualmente não é possível em função da defasagem do sistema atualizado utilizado atualmente na versão de 2009 e que as versões mais recentes do sistema já possuem a funcionalidade necessária portanto não cria atribuição já está lá só não fazem porque não resolveram fazer a impossibilidade de comunicação pessoalizada pelos farmacêuticos e técnicos do CEAF em função da alta demanda nesse contexto em atenção ao parecer da COJUR SES verifico que a manifestação da CEAF demonstra que os comandos do projeto não correspondem com a citada criação de novas atribuições mas sim cumprimento daquelas ações de natureza típica do poder executivo que constituem prática social comum e corriqueira mas que não vem sendo proporcionada ao cidadão única e exclusivamente em função da defasagem da estrutura pública ademais a própria lei da organização da estrutura administrativa do poder executivo lei complementar 741-19 prevê entre as suas atribuições a formulação e coordenação da política estadual de assistência farmacêutica e de medicamentos inciso sexto do artigo 41 em consonância a garantia constitucional de acesso universal à saúde através de ações de serviço para sua promoção no que tange aos demais aspectos de legalidade respeitada a reserva da análise nas comissões subsequentes entendo não haver óbice para continuidade da tramitação da matéria portanto o nosso voto é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 197.7 2019 que revoga o título de cidadão catarinense concedido ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva autor deputado Sargento Lima trata-se de proposição de autoria legislativa com vista a revogar o título concedido a Luiz Inácio Lula da Silva através da lei 14 437 2008 posteriormente consolidado nos termos da lei 16 721 de 2015 da justificativa o autor alega que a homenagem foi proposta em momento anterior aos escândalos de corrupção e sentenças condenatórias que levaram o ex-presidente a ser preso e que tal situação contraria os princípios da concessão da horaria após a apresentação do projeto na primeira fase processual esta comissão aprovou o projeto nos termos originais naquela mesma ocasião foi oferecido voto vista por parte do deputado Fabiano da Luz propondo emenda substitutiva global que versava sobre a revogação do título de cidadão catarinense de forma indistinta e impessoal para todos os casos em que o homenageado que tenha sido sentenciado com a decisão transitada e julgada posteriormente o projeto entrou na ordem do dia da sessão plenária do dia 19 de fevereiro de 2020 data em que recebeu nova emenda nos termos da proposta apresentada por voto vista na comissão de construção e justiça o voto são atribuições conferidas a esse relator submeto análise nos termos do parágrafo único do artigo 192 que versa sobre análise por esta comissão daquelas emendas apresentadas em plenário no campo da constitucionalidade e legalidade observo que o objeto da emenda compreende o mesmo entendimento amparado pelo parecer inicial que verificou não haver impedimentos de ordem formal ou material para que o legislador catarinense revogue título concedido ao homenageado que não se enquadre nos termos da lei 16721 de 2015 mesmo que em momento posterior ao recebimento da horraria vale destacar que o texto da citada lei é taxativo quanto aos requisitos exigidos para as concessões referindo-se às pessoas físicas imbuídas de elevado espírito público e possuidoras de virtudes éticas e idoneidade moral que tenham atuação destacada em benefício do Estado e da sociedade catarinense ademais nos aspectos da regimentalidade com base nos termos do inciso quinto do artigo 235 da Rialesc entendo prejudicada a emenda em análise por constituir objeto idêntico a matéria anteriormente aprovada por esta comissão e que se encontra ainda em tramitação no caso o projeto de lei 180.9 2019 que em seu texto considera entre outras a revogação de honrarias incluindo o título de cidadão catarinense ante o exposto com base no parágrafo único do artigo 192 voto pela rejeição da emenda em plenário apresentada ao projeto de lei 197.7 de 2019 esse é o relatório em discussão a matéria deputado Fabiano da Luz senhor presidente diante de pôr emenda tira emenda inclui emenda vira emenda e ter um projeto já anteriormente sendo debatido que é do deputado Bruno eu peço vista em gabinete para analisar a possibilidade a pensamento vista em gabinete deputado Fabiano da Luz pauta limpa agradecendo a participação de todos encerramos a presente sessão ordinária convocando outra no horário e dia regimental muito obrigado e aí a